De acordo com a Receita Federal, até amanhã de hoje, cerca de 550 mil goianos entregaram a Declaração de Imposto de Renda, mas ainda faltam 450 mil. O prazo que venceria em abril foi prorrogado para 30 de junho, mas de acordo com o presidente do Conselho Regional de Contabilidade, não haverá outra prorrogação e o contribuinte que não agilizar pode ter sérios problemas. O site fica meio lento, a dificuldade de talvez você tenha que correr atrás de algum documento e não vai dar tempo. Se você não conseguir reunir toda a documentação até o final do mês, entrega a declaração e retifica depois. Se você entregar agora, você tem que escolher uma das modalidades, a simplificada ou a de ajuste anual. Se você escolher agora, depois do prazo, não tem como trocar. Por isso dá importância de entregar a declaração agora, porque se der alguma coisa errada, ainda dá tempo de você corrigir ainda dentro desse mês. Só lembrando que quem não entregar a Declaração de Imposto de Renda dentro do prazo está sujeito a uma multa mínima que chega a R$ 165,74 e o valor máximo equivale a 20% sobre o imposto devido. É fácil preencher os dados da declaração pelo site da Receita Federal, mas quem tiver dificuldade pode recorrer a um profissional. As pessoas estão com receio de ir até o escritório por causa do coronavírus, mas hoje com a tecnologia a pessoa não precisa mais ir até o escritório de contabilidade. Ela pode encaminhar por e-mail, mandar pelo WhatsApp ou outros meios. O que não pode é deixar por a última semana, que vai ser uma correria muito grande.